Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Claro, você não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like agora para a gente estar sempre interagindo com você. Estamos encaminhando para 39 mil inscritos aqui no canal JNTV. Quero mandar um abraço para minha amiga Maria Edilene, em Cuiabá, Mato Grosso, capital. Um abraço para você, minha querida, um abraço para Maria do Rosário, minha amiga Josefa, muita gente, minha amiga Thelma, Nalvinha, toda essa gente maravilhosa de todo o Brasil, em todos os estados, um abraço do José Nildo, fico muito grato por isso. Thelma, abraço para você, muitíssimo obrigado, minha amiga Thelma também. São muita gente, mas em nome dessas pessoas aqui, eu quero cumprimentar todas as pessoas. Meus queridos amigos do Pernambuco, do Ceará, Fortaleza, capital, um abraço. João Pessoa, na Paraíba, Pernambuco, Piauí, muitíssimo obrigado. Pessoal do Juazeiro do Norte, no Ceará também. São pessoas maravilhosas, São Paulo, Bahia. Agradeço o carinho de cada um de vocês. Salvador, Porto Seguro, meu amigo Givas, em Porto Seguro, lá no Porto das Âncoras, pertinho ali da praia, um abraço. Bom, hoje o assunto é Cristiano Neves. Essa história eu já contei aqui no nosso canal, mas eu faço questão de contar de novo para você. É a vinda do Cristiano Neves da Bahia para São Paulo. Ele conta com detalhes. Ele já falou isso para mim, mas ele gravou um vídeo contando essa história que eu achei muito interessante colocar. E as pessoas também estão cobrando. Ah, José Nildo, cadê o nosso cantor Cristiano Neves? Gente, eu peço desculpas. Sabe o que aconteceu? Agora, com esses eventos agropecuários, eu faço muita reportagem, né? Faço as coberturas. Tem matéria nova aí com Max e Luan. Tem uma matéria com a dupla mais apaixonada de todo o Brasil, que é Renan e Raí. E tem muito material para você ver, material para ser visto aqui no canal. Você que está aí, ó, em casa agora me vendo nesse exato momento, você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Aciona o sininho. Dá essa força aqui para o José Nildo, tá? Eu sou um cara do bem. Todo mundo gosta de mim, tá? Nas redes sociais e aqui também no nosso canal JNTV. Ah, você pode acessar também radiosnet.com.br Radiosnet, vou repetir, radiosnet.com.br e colocar Rádio Cidade de Alto Araguaia. Eu estou no ar das 2 até 7 da noite na 92.9 FM. Você pode me ouvir, né? Você pode me ouvir sim na Rádio Cidade através do aplicativo, tá bom? Do seu aplicativo. Gente, vamos então para o vídeo do nosso cantor Cristiano Neves, né? O Cristiano Neves, primeiro, ele vai contar como é que foi a chegada dele em São Paulo, hein? Você imagina? Será que ele já chegou chegando, fazendo sucesso? Será que foi tudo de bom no início? Vamos ver. Eu lembro bem o dia que eu cheguei em São Paulo. Cheguei em São Paulo em 1984. Em 1984, em dezembro de 1984, num domingo, um dia de domingo, às 6 da tarde, em São Paulo. Estou até hoje em São Paulo. Mas a minha intuição mesmo é natureza. Isso aqui, ó, é mato. A gente nasce no mato e a gente quer morrer no mato. Será que dá para morrer no mato? Será que a gente não vai morrer na cidade? Quem sabe de nada? Só Deus, né? Quem sabe das coisas. Eu sei mesmo, certamente, eu penso assim. Quando eu morrer, eu quero ser sepultado na minha cidade. Que eu nasci em Barro Alto. Quer dizer, eu nasci num povoado chamado Alto da Vereda, né? Tem uma ponte. Você vai, atravessa uma ponte pequena. Aí, do outro lado da ponte, é outro município, né? Que é Alto da Vereda. Município de outro lugar, chamado Ibipeba. Na Bahia. Fica próximo a Irecê. E eu sempre falo, quando eu morrer, eu vou querer que o pessoal me enterre lá em Barro Alto. Barro Alto é a minha cidade que eu nasci. Eu cresci ali em Barro Alto. Ia vender galinha em Barro Alto. Ia vender lenha. Aí, cima de um jumento. Lembro que o molho. Às vezes, vendia as galinhas. As galinhas cagavam em mim, todo. Assim, né? Eu tinha que ficar parando no rio lá pra estar lavando. Né? Pra poder chegar até a cidade. Pra vender as galinhas. Era engraçado demais. Cedo. Às vezes, eu chegava numa rua chamada Rua do Juá. Rua do Juá é saindo do meu povoado, chamado Alto da Vereda, pra ir pra Barro Alto. Antes de chegar na rua do Juá, eu já vendia as galinhas tudo. Aí, eu voltava feliz. Voltava até correndo. Correndo de alegria, né? Aquela coisa de garoto, de criança. Da hora, viu? A gente fica assim, lembrando, dá até vontade de chorar. Né? O peito velho. Você que é da roça aí, você sabe, né? Como é que é que eu tô falando, né? A vida não foi fácil, né? A chegada do nosso cantor Cristiano Neves em São Paulo não foi fácil, não, né? Foi muito difícil, né? Mas ele superou todos os obstáculos porque ele é um homem de fé. Ele é um homem de Deus. Ele é um artista do Brasil. Ele é querido por todos, né? Olha, todas as faixas etárias gostam do nosso cantor. Cristiano Neves. Eu mando um abraço aqui pro Cristiano Neves, que é meu amigo, querido. Um cara maravilhoso, sensacional. O Cristiano Neves também, ele gosta muito da natureza, do verde, das cores, né? Do sertão, principalmente quando o sertão está, né? No período de chuva, tudo lindo, maravilhoso, né? Com colheta de milho, milho pra fazer pamonha, pra comer assado, pra fazer cural. É tantas coisas que a gente faz com milho, bolo de milho. Enfim, mas ele está ali, né? Num cantinho, ao lado de um coqueiro, né? É uma planta ornamental em São Paulo. E ele fica viajando, né? Ele fica se lembrando, né? Do passado, lá da roça, do lugar onde ele nasceu, né? Isso é muito importante. Vamos ver também esse vídeo com o nosso Cristiano Neves. Fala, Cristiano. Isso aí, galera. Só eu mesmo sei. Só Deus sabe mesmo. A alegria, quando eu passo nas rodovias, no ônibus e olhando a natureza, a paisagem, né? A vontade de descer e entrar lá dentro, sair andando, sair correndo dentro do mato. Eu sou um homem do mato. Do interior, da roça. É, isso aqui me fascina muito, ó. Isso aqui, ó. O verde. É gostoso demais. Bom pra cabeça, bom pra cérebro, né? Pra memória, pra tudo, viu? Show de bola. Pro diabetes, diabetes baixa. Você fica com... A intensidade fica bem baixa, né? Muito gostoso. Tamo junto. É nóis, Cristiano Neves. Gente, é muito bom poder falar do Cristiano Neves aqui nesse canal. Sabe por quê? Porque você fica aí do outro lado esperando. Eu quero contar uma novidade pra você aqui. Cristiano Neves está bem, mas muito bem mesmo. E quero convidar você pra ver e ouvir, que está no YouTube, o CD Selfies. O Cristiano Neves, ele não para de postar material no YouTube. Sempre está postando, né? Eu quero aqui fazer uma live, gente, também, para agradecer as pessoas. Eu não estou dando conta mais, né? De conseguir mandar alô pra todas essas pessoas. A cabeça não é um HD, né? Que armazena tantas coisas. E depois que eu tive Covid, né? O ano passado foi um livramento. Deus me trouxe de volta, né? Aí que eu fiquei com perca de memória recente. Eu esqueço de algumas pessoas importantes aqui pra gente. Todas são importantes. Vocês são muito importantes pra mim, tá? Agradeço de coração. E você que está chegando aqui no canal também, JNTV. Olha, inscreva-se. Inscreva-se. Não custa nada. Não dói. Eu não vou cobrar nada por isso. Só vou te fazer bem, tá? Vou mandar alô pra você sempre. Vou postar conteúdos interessantes. Gente, tem uma matéria no nosso canal que eu gostaria muito que você desse uma olhada, tá? Essa matéria está muito legal. É com o DJ Celso. Tem lá com o Renan Raí. Tem matérias com o Rio Negro e Solimões. Leonardo. Tem muito conteúdo pra você assistir aqui no canal JNTV, tá bom? Olha, por hoje é só. Eu fico muito agradecido pelo seu carinho, pela sua audiência aqui no nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, faz o seguinte. E se você gosta muito do José Nildo, procure os seus amigos aí, cada um de vocês aí, pelo menos dois inscritos aqui pro canal. Fala, ó, esse cara é do bem. Mostra a minha carinha aí pra eles, né? Pra seus amigos, suas amigas. Fala, vamos se inscrever aqui, ó, no canal JNTV do José Nildo. Ele é um cara do bem. É um cara que entrevista artistas, né? Eu tenho uma experiência muito boa com vários artistas de todo o Brasil. Por isso que eu peço que você me indique. Compartilhe esse vídeo aí, tá bom? Gente, meu amigo Newton. Um abraço pro Newton Gomes. O Newton Gomes é back vocal, é empresário, ele é cantor, ele é maravilhoso. Um abraço pra ele. Meu amigo Cristiano Neves, mais uma vez, um abraço pra você. Meu amigo Cristiano Júnior, estamos juntos, rapaz. Tô devendo aí alguma coisa sua aí pra gente falar de você. Manda um abraço pro Diogo Neves também. Que dubla, né? O Cristiano Neves. Ele até pediu pra mim fazer um conteúdo aqui. Mas como existe essa questão de direitos autorais, o nosso canal, se eu colocar uma música inteirinha, né? Eu acabo tendo aí uma notificação, né? E eu não quero isso porque o canal é sadio, não tem nada. Só tem coisas boas aqui no nosso canal, tá bom? Gente, olha, eu vou prometer uma live pra conversar com você, pra abraçar você, pra dizer que você é muito importante pra mim, tá bom? Fiquem todos com Deus, tá? Uma ótima primavera que todas as flores desabrochem somente pra você. Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer.